Olá gente, finalmente acabou. A gente aprendeu já funções, a gente aprendeu tabelas, variáveis, loops, estruturas condicionais, a gente aprendeu um monte de coisa, tá? E a gente está num momento muito complexo da nossa jornada. Nesse momento a gente tem que entender alguns aspectos que não dizem respeito à linguagem de programação Lua, mas que são fundamentais. Eu prometi para vocês que depois dessa brincadeira toda, que a gente iria fazer um site em Lua, tá? Para a gente produzir um site em Lua, a gente tem que usar uma das múltiplas bibliotecas que existem por aí, tá? A gente tem Pegasus, a gente tem Lápis, a gente tem Sailor, que é mantido por uma brasileira, olha que legal. A gente tem Turbolua, a gente tem Orbit, a gente tem Luvit, a gente tem um monte de frameworks, né? Para poder criar websites, tá? Então, para a gente poder seguir em frente, a gente precisa entender não só a Lua, como a gente precisa entender uma framework. E além de uma framework, a gente precisa, antes de tudo, tá? Parar e entender como a internet funciona, tá? Eu não vou gastar o meu tempo gravando para vocês um vídeo como esse. Por quê? Porque a internet está, ó, assim, cheia disso, tá? Embora não tenha conteúdo sobre Lua, tem muito conteúdo sobre todas as tecnologias que você precisa, e eu vou deixar todas elas aqui, ó. Está vendo essa tira que está aqui? Então, eu vou deixar aqui links para vocês, todos clicáveis, que vocês podem acessar, tá? Eu vou deixar, ele vai aparecer aqui do topo. HTML, que é a linguagem para exibição de páginas na internet, eu vou deixar CSS, eu vou deixar base de dados que a gente vai utilizar, e eu vou deixar um último, que é fundamental para você poder entender frameworks, que é como funciona a estrutura de requisições de HTTP. Para você fazer a parte do back-end, que é o que nós vamos fazer, você tem que entender essa partezinha que vai estar aqui, tá? Por último, eu vou deixar um último vídeo aqui embaixo para você, explicando o MVC, a estrutura Model View Controller, que é a estrutura que a gente vai usar para criar o nosso site com Lua usando a framework lápis, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como vai ficar o site completo da gente, para você poder dar um sorriso e falar, ah, eu quero fazer isso. Então, gente, esse é o nosso site completo. Ele vai ter todas as estruturas básicas que a gente precisa para a gente poder começar a trabalhar com o back-end. A gente vai ter uma página principal, a gente vai ter a opção de criar, tá? Onde a gente vai criar um produto, colocar a posição onde ele está, etc. A gente vai poder buscar por esses produtos, eu vou buscar em branco aqui para dar todos os resultados, tá? E depois de buscar, a gente vai poder deletar os itens e editar. Se você clicar em editar, ele vai mostrar o formulário já preenchido para a gente substituir para, sei lá, cozinha. E a gente vai atualizar essa informação e ele vai dar uma mensagem que foi atualizado para o sucesso. Se a gente buscar novamente, a gente vai ver que ele está na cozinha, que foi atualizado para a gente. A mesma opção, a mesma coisa vai acontecer com o delete. Quando a gente clicar em deletar, ele vai te dizer que o item de código 13 foi deletado. Se a gente buscar novamente, ele não vai estar mais lá, ok? Essa tecnologia aqui, tá? Que a gente está usando para isso, é o Lápis. Ele é uma framework sensacional que é responsável por manter outros sites super maneiros. Entre eles, este daqui, o It, que é o maior site para você baixar jogos e compartilhar e conversar sobre jogos, que nem o Steam. Só que, diferente do Steam, este daqui, são todos jogos independentes, tá gente? Então, basicamente é isso. Vocês vão ter que aprender um monte de tecnologia para poder desenvolver o web, tá? A gente vai focar no back-end, a gente não vai focar no front-end, que majoritariamente usa tecnologias que não é o objetivo do nosso curso, tá? Mas você vai aprender o suficiente para poder começar a desenvolver os seus sites de forma super sensacional, ok gente? Então gente, é isso. Nesse vídeo que foi super curto, vocês vão ter que clicar em cada um desses daqui e entendê-los, tá? Vocês podem seguir em paralelo, depois de vocês terem um pequeno entendimento sobre HTML, sobre base de dados, sobre modelo MVC e sobre HTTP, vocês já podem começar a assistir essas aulas que vão começar a aparecer aqui toda semana. Porém, se você quer fazer em paralelo, eu recomendo que você comece por baixo. Comece por MVC, HTTP e depois vai para HTML, base de dados, etc, que está aqui em cima. Ok, gente? Eu coloquei por ordem de entendimento de linguagem de programação, isso, aquilo, outro, modelos avançados, mas se você quer seguir em paralelo, você vai ter que fazer a ordem inversa. Tá, gente? Um abraço, até o próximo vídeo. Eu estou muito animado de mostrar para vocês como que eu desenvolvi esse sistema super maneiro de cadastro, edição, etc, de produtos e como você vai poder fazer o mesmo. Ok, gente? Um abraço, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Continua estudando lua. Tchau, tchau.